Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, está no ar mais um programa cabeça pra cima muitíssimo obrigada pela sua companhia aqui com a gente todos os dias conversando sobre temas relevantes obrigada também a você querido semeador de boas novas que tem orado por nós, que tem contribuído para que a gente possa estar no ar 24 horas por dia levando bom conteúdo, boa informação e abençoando vidas a todos vocês que nos acompanham a nossa oração, pra que o senhor que conhece o coração de cada um que possa, que ele possa atender os desejos do seu coração e tornar a tua vida cada dia mais plena cada dia mais abundante que você possa estar cada dia mais de cabeça pra cima tá bom? no programa de hoje a gente vai falar sobre um tema que está dominando todo o noticiário aqui do Rio de Janeiro e do Brasil como um todo vamos falar a verdade segundo, o Instituto de Previdência ou de Segurança Pública Instituto de Segurança Pública o Rio de Janeiro ele bateu recorde na questão de número de homicídios especialmente no final do ano passado ninguém tem dúvida de que a segurança pública no Rio de Janeiro tá um caos completamente perdida nesse sentido, o presidente Michel Temer decidiu decretar a intervenção federal no estado do Rio de Janeiro no segmento de segurança pública ninguém tem dúvida da necessidade urgente de medidas profundas que voltem a trazer paz, que voltem a trazer segurança pra população carioca mas essa decisão do governo federal ela tem sido muito polêmica uma das principais questões que se levanta é qual é o verdadeiro viés da decisão essa decisão, essa intervenção na segurança do Rio de Janeiro ela tá com foco de verdade na segurança pública ou é uma decisão eminentemente política? talvez, respondendo essa questão a gente chegue às demais que preocupam a população brasileira como um todo no Cabeça pra Cima de hoje, nós trouxemos especialistas para nos ajudar a entender um pouco mais sobre a intervenção militar na segurança do Rio de Janeiro começamos com o nosso informativo a escalada da violência no Rio nas últimas semanas tem sido apontada como o principal motivo da intervenção federal na segurança do estado decretada pelo presidente Michel Temer durante o carnaval, casos de arrastões, assaltos e tiroteios se multiplicaram, assustando cariocas e turistas o governador Luiz Fernando Pesão reconheceu que o estado está perdendo a guerra contra o crime organizado neste cenário, é inevitável a comparação com países em guerra como a Síria as estimativas de população são semelhantes no Rio, nos três primeiros meses de 2017 1.867 pessoas morreram vítimas de homicídios, roubos, agressões e em operações policiais na Síria, nesse mesmo período 2.188 civis morreram em ataques e confrontos o Rio tem as quadrilhas mais armadas do país pelo menos um fuzil acaba sendo apreendido diariamente em 2016, foram registrados 4 mil confrontos somente entre policiais militares e criminosos uma média de 11 trocas de tiros por dia a gente vê os números aí colocados e talvez eles impressionem um pouco mas quem vive aqui na cidade está acompanhando o que acontece aqui no sentido da segurança consegue imaginar, sentir, perceber o tamanho da gravidade da insegurança pública aqui na cidade, no estado do Rio de Janeiro talvez esse período aí do carnaval tenha trazido uma visibilidade ainda maior mas isso na verdade tem sido o dia a dia da cidade como vocês viram no informativo o governador jogou a toalha e aí a gente está com uma decisão do governo federal de intervenção militar na segurança do Rio mas o que é de fato essa intervenção? como é que ela vai acontecer? já está valendo? não está valendo? tudo isso a gente quer saber quer conversar um pouco mais com os nossos especialistas no programa de hoje gente, eu tenho o prazer de receber aqui a deputada estadual Marta Rocha que além de deputada estadual ela é também presidente da Comissão de Segurança Pública da Alerj obrigada por mais uma vez estar aqui presente sempre muito bom estar aqui com vocês e para falar sobre um tema, né Marta que hoje está incomodando todo o carioca e todo, na verdade a população geral do Rio de Janeiro do Brasil, né? você foi muito feliz quando você disse que esse tema está na agenda contemporânea não só do estado, mas do Brasil também, né? os estados que fazem limite com o estado do Rio de Janeiro como Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo apontam preocupação qual o impacto da intervenção no estado do Rio de Janeiro em relação a esses estados do Sudeste, né? e eu quero me antecipar e te responder a pergunta eu acho que foi uma decisão política sim eu fico me perguntando se no governo federal e no governo estadual houvesse uma diferença partidária se essa intervenção seria apenas na segurança se não seria uma intervenção plena com a retirada de poder do governador será que se o governo federal tivesse lá os 304 votos necessários a previdência social a reforma da previdência teria sido feita a intervenção? e há um dado maior ainda é que o governador do estado do Rio de Janeiro pediu a intervenção quando ele pediu a intervenção ele está dizendo o quê? ou eu não sei o que fazer para superar a crise na segurança pública ou eu não tenho mais nada para fazer então eu acho que isso é um dado que está colocado a intervenção está posta está posta já aprovada pela Câmara aprovada pelo Senado eu acho que cabe a nós não apenas o poder legislativo mas sobretudo ao cidadão do estado do Rio de Janeiro acompanhar e exigir porque não dá para falar em intervenção intervenção não pode ser apenas aumento de policiamento ostensivo intervenção ela tem que vir com investimento na segurança pública e ela tem que vir com investimento na área social porque não será apenas com polícia na rua ou com exército na rua que nós vamos cuidar da segurança pública sem dúvida sem dúvida nenhuma e a gente aqui no estado a gente tem essa sensação porque se a segurança está um caos a saúde também está sem dúvida a saúde também está a educação também está e muitas outras áreas mas deixa eu apresentar meus outros convidados para a gente poder entrar no mérito aqui da nossa conversa de verdade quero apresentar para vocês também o vereador Jones Moura ele que além de vereador é presidente da Comissão Especial de Segurança Pública da Câmara Municipal do Rio de Janeiro que prazer ter ela aqui conosco hoje prazer nosso Celeste olha nós estamos aqui né falando batendo papo debatendo um assunto que é um assunto muito sério que é inédito e que está acontecendo no estado do Rio de Janeiro e eu percebo eu venho percebendo que a população que já está já vem demonstrando que não confia tanto assim no presidente da república agora decretando essa intervenção ela começa a fazer diversos questionamentos e cabe a nós poder legislativo a participação do judiciário também e e todo o executivo no sentido de prefeito governador presidente cabe a nós darmos assim uma resposta a essa população uma população que já demonstrou que não confia tanto no governo federal também não confia no governo estadual também não confia no governo municipal também não confia olha como é que estamos e agora é inclusive com essa comissão nossa de segurança pública seja do parlamento lá na alerje seja na câmara municipal nós estamos mostrando que os legisladores também vão participar nós vamos interferir nós vamos fiscalizar bem de perto e vamos dar aí essa resposta vamos buscar a resposta e vamos tentar tranquilizar a população do Rio de Janeiro que está extremamente desconfiado realmente é muito estranho do nada surge uma intervenção e e não se teve assim não não houve demonstração de nenhum tipo de planejamento não houve nenhum esforço para mostrar a população que tem uma cúpula de inteligência focada nessa questão da segurança do estado do Rio de Janeiro aí você abriu o programa muito bem Celeste quando disse que será uma questão política ou será uma preocupação realmente com a segurança pública da população do Rio de Janeiro pois é e uma das questões que a gente quer entender assim qual é a diferença se é política ou se é com foco na segurança porque a gente quer ovo sabe não importa se é de pato de galinha a gente quer ovo a gente quer segurança sabe a gente quer segurança na reta final e essa desconfiança também ela acaba acontecendo porque as forças armadas na verdade já estão aqui há bastante tempo né já estão bastante o que que muda na hora que isso vira uma intervenção do governo federal mas gente a gente vai falando quero apresentar para vocês também o advogado Sérgio Camargo que é um especialista em direito público e vai nos ajudar muito a entender toda essa história hoje obrigadíssima pela sua presença muito obrigado é uma imensa honra estar com vocês hoje aqui e aí quando a gente fala nesse campo do direito a gente fica perguntando essa intervenção ela pode realmente acontecer ela é legal como é que fica do ponto de vista agora das relações aqui a gente vai ter dois governos como é que é essa história as relações legais quem é que decide sobre o que eu estava ontem ouvindo sobre um projeto que quero entrar no mérito dele daqui a pouco sobre um projeto de eu não sei se é na é na alerje é na alerje do protocolo do controle de balas perdidas do controle de balas perdidas e porque hoje o que na verdade o que se computa o que se tem o mapeamento é de mortes de policiais né mas e o resto e os feridos e a deputada Marta Rocha fez uma colocação a meu ver muito apropriada porque a questão ela é endêmica ela eu uso apenas avançar no raciocínio dela ela que apresentou o questionamento das fronteiras com o estado do Rio de Janeiro mencionando o estado do Espírito Santo eu vou além a questão ela é endêmica a nível de América do Sul nós vivemos situações de estados unitários militarizados América do Sul afora então realmente a deputada quando fala que não adianta maquiar colocando a força militar na rua sem qualquer tipo de planejamento estrutural soluções em políticas públicas principalmente educacionais porque na verdade a população ela vem lidando com a coisa de uma forma cômica e a tecnologia da informação está nos permitindo a multiplicação dessa ideia né até aquela brincadeira do que tiro foi esse né eu acho particularmente bastante curiosa a colocação a nível constitucional realmente me chama atenção alguns elementos né primeiro que a intervenção ela não é militar me perdoe a intervenção é de natureza civil o decreto no artigo segundo parágrafo único ele especificamente fala que a intervenção é de natureza militar só porque o presidente da república quer porque a título constitucional ela é uma intervenção civil ele é um órgão a presidência da república atualmente ocupada por um organismo civil se eu nomeasse por exemplo um secretário de estado um ministro de estado militar a pasta não deixaria de ser civil pode parecer apenas a reflexão nossa aqui que o que se entende com isso é que qualquer conflito passa a ser solucionado pela justiça militar o que me chama um pouquinho atenção isso aí a intervenção é de natureza civil pode ser o comandante militar do leste o general de quatro estrelas sem o menor problema mas ela não será militar ela será civil na verdade isso já é um dos pontos de tensão porque quando se pensa em intervenção militar todo mundo vai logo remetendo memórias a questão do tempo da ditadura e já se pensa como é que isso vai acontecer tortura etc aí a gente fala num conceito de intervenção militar e vem logo falando de como é que é mandado coletivo de busca e apreensão coletivo aí como é que é isso então como é que fica essa história eu dou a escola da maestratura do estado do rio de janeiro há anos nunca ouvi falar nisso quer dizer você está fazendo a coisa certa da forma errada não se corrige o errado de maneira errada a deputada quando fala cadê o planejamento como assim foi voluntário foi o chefe do estado do rio de janeiro que pediu a intervenção perfeitamente mas qual é a estrutura que vai ser posta como ela vai proceder como o organismo legislativo do município e do estado vão controlar porque essa percepção do conselho da república da presidência do conselho de defesa o controle é a posteriori não há que se falar que o controle se deu no momento equivocado que a carta da república ela se utiliza de vernáculos que nos dão a clara ideia de que o controle ele pode ser dado a posteriori por isso se fala da expressão aprovar você faz algo para ser aprovado a posteriori perfeito e na verdade é meramente consultivo não é deliberativo salvo outro juiz os conselhos não tem o poder de negar impedir o congresso nacional sim e a deputada muito bem colocou foi votada até ontem às 12h20 da manhã eu falei rapidamente com o deputado Jean Wyllys e ele falou olha 12h20 da manhã do estado do Rio de Janeiro apenas 9 deputados foram contra a intervenção militar o que me incomoda é a proximidade da presidência da república com a força armada exato e aí essa é uma das questões quer dizer eu sei que você fez um monte de perguntas mas deixa eu dizer as perguntas são minhas tá estou brincando com você eu é que quero perguntar para vocês como é que fica essa história a gente está falando de uma intervenção militar são dois governos no Rio de Janeiro como é que a gente já sabe que essa história de dois governos não dá para a gente dividir governo alguém manda como é que fica essa história quem se reporta quem não é uma intervenção militar é cível como é que isso vai funcionar que tipo de esperança vocês podem trazer para a população do Rio de Janeiro para esse momento que a gente está vivendo qual é a diferença que faz ser uma decisão política que parece que está na cara que é e ser efetivamente é uma decisão que vai focar a segurança a busca da paz a retomada da paz na cidade do Rio de Janeiro eu já preciso para o meu primeiro intervalo a gente volta já vamos lá aqui conversando com você sobre a intervenção federal no Rio de Janeiro intervenção que a gente tem chamado de uma intervenção militar mas como já foi dito aqui pelos nossos convidados na verdade não é uma intervenção militar já foi falado inclusive que a atuação desse interventor é uma intervenção administrativa como é que é essa divisão como é que fica essa divisão entre dois governos como é que é essa nova estrutura agora eu queria resgatar um pouco da sua fala anterior o exército as forças armadas já vinham com presença no estado do Rio de Janeiro e qual era a diferença daquele momento para o momento instalado a partir da intervenção naquele momento anterior a coordenação o planejamento ele não passava pelas forças armadas as forças armadas ali estavam para dar o apoio mas o planejamento a coordenação e a execução propriamente dita não era de comando único exclusivamente das forças armadas com a intervenção que não é militar a intervenção é sim uma intervenção de natureza civil essa coordenação ela passa a ser das forças armadas na figura do general Braga Neto eu tive a oportunidade de estar com o general numa reunião com a presença do governador do presidente e expus a ele o interesse da comissão de segurança de estar acompanhando as ações e os resultados da intervenção ontem na área erge a comissão de segurança promoveu um grande debate não só com a presença dos deputados que integra a comissão mas de outros deputados e acertamos que vamos estar inclusive marcando o encontro com o general nos próximos dias tudo que for de natureza da segurança pública ele vai ser da atribuição do general então por exemplo nós temos aprovados 4 mil candidatos ao cargo de soldado da polícia militar nós temos aprovados excedentes de agentes penitenciários excedentes do corpo de bombeiro oficiais de cartório papiloscopistas então essas nomeações elas obrigatoriamente vão ter que passar pelo crivo do interventor do próprio general agora o exemplo que você deu que foi extremamente feliz o projeto que nós apreciamos ontem que cria um protocolo para manter atualizado o número de bala perdida e foi muito oportuno esse projeto na medida em que no mês de janeiro lamentavelmente as balas perdidas atingiram as crianças qualquer situação de bala perdida é cruel mas atingir uma criança é muito pior esse projeto o poder legislativo está de pleno em pleno exercício das suas funções o governador o general ele é obrigado a cumprir as suas ações como manda a constituição e as leis quem é que vai aprovar é o governador pesão ou é o interventor no nosso entendimento essa interlocução do poder legislativo é com o governador que vai aprovar ou não se vetar a volta o governador pesão e a partir do momento que for aprovado a polícia civil que estará a exemplo da polícia militar do sistema penitenciário do corpo de bombeiros sob o comando central do general Braga Neto terá que instalar lá o protocolo para agora se for para nomear servidor se for para fazer uma alteração por exemplo criar um cargo o cargo de biólogo na polícia militar que não existe aí eu acho que passa pelo interventor então o que a gente não pode perder de vista é o seguinte a intervenção ela só será eficiente se nós formos capazes de entender que ela tem período certo ela termina em 31 de dezembro então após 31 de dezembro em tese essa atuação voltará para os órgãos da segurança pública então a gente tem que reestruturar a polícia militar que está com 50% das viaturas sem funcionar a polícia civil que estava fazendo campanha com a sociedade para ganhar papel e toner né então eu vejo assim no pacote da intervenção ele tem que vir o pacote do orçamento para reestruturar a questão da segurança pública e a intervenção social que eu nem gosto muito de usar esse termo mas acho que as pessoas estão conseguindo entender é que as escolas funcionem a saúde funcione nós tenhamos projetos para os jovens né então essa a intervenção social ela também tem que existir até porque a gente já viu o micro universo desse modelo onde só a força policial não vai resolver o projeto das UPPs sim que ele tinha um escopo exatamente de chegar com ações sociais com segurança pública etc e só foi a segurança pública e aí não deu certo as políticas públicas não foram criadas não se ofereceu a questão do ensino a questão da saúde a questão de outras infraestruturas sociais que elas são extremamente necessárias para que você tenha uma polícia né de uma forma adequada né eu acho que é importante a gente elucidar porque talvez a população esteja confundindo um pouquinho a ideia de estado de si de estado de defesa que são estados de exceção em que direitos fundamentais da própria liberdade pode ser ali limitada na intervenção não os direitos fundamentais da dignidade da pessoa humana ela deve ser preservada eu vou e fico da forma como a lei me permitiu garantido garantido na intervenção ele não adentra na liberdade do indivíduo pelo menos deputado eu espero que sim seja eu acho assim eu acho que isso foi parte até da fala do presidente da república nessa reunião que eu assisti que ele deixou claro né a opção pela intervenção é assim uma ação pontual na segurança pública em que estão garantidos todos os direitos e garantias individuais portanto essa questão do mandato coletivo não é como ser pensado né não há o que pensar de uma e a gente tem que entender o que esse mandato coletivo ele é destinado só às classes menos favorecidas né a gente já ouviu comentários até nesse sentido a população mesmo colocando né quer dizer isso é uma lei dirigida para os menos favorecidos e muitas pessoas especialmente de comunidades elas dizem assim tipo assim o que vocês estão estranhando no mandato coletivo isso na verdade só está vindo oficializar algo que já acontece hoje já é assim que é é a polícia age né metendo o pé na porta entrando nas casas sem pedir licença etc etc quer dizer já é uma realidade é o que vocês o que você tem pode comentar até colocar um ponto sobre isso na câmara municipal do Rio de Janeiro eu venho também na tribuna falando sobre essas questões olha eu não vejo problema em mandado de busca e apreensão coletiva não vejo problema eu acho que tem que ir para a mão do judiciário para ele tomar decisão tomou a decisão tem um corpo pensante é preciso fazer vamos fazer não vejo problema mas a gente tem aí um discurso na sociedade de uma preocupação com fatos passados a gente costuma dizer que exemplos nos mostraram essa frase preocupa a ação muitas vezes a ação policial eu acho que nós devemos apoiar a intervenção eu sou a favor da intervenção a intervenção a gente tem que entender que ela foi uma medida um dispositivo usado um remédio constitucional de um governador que abriu mão ele abandonou então se ele abandonou nós só temos uma medida a fazer é preciso uma intervenção do governo federal na segurança pública do estado do Rio de Janeiro agora no momento que ele entrou para fazer isso a gente precisa que haja um planejamento alguém tem que sentar e dizer o que vai fazer e como vai fazer a preocupação do general Braga Neto é com a eficiência é com os resultados então ele diz eu preciso de um mandado de busca e apreensão coletivo só que quando ele não apresenta o que ele quer fazer então de que maneira ele vai fazer isso e que resultado que ele busca com isso aí a gente já começa a se preocupar e aí a gente já entrega na mão do judiciário e o judiciário também vai questionar se ele não tem nada disso nesse ponto eu vou botar meu pé atrás aí eu sou contra se ele apresenta um plano e diz assim olha eu preciso disso vou prender 50 criminosos com isso aqui e não vou prejudicar nenhum cidadão vai estar garantido ali as garantias dele lá de cidadania não vai haver problema nenhum mas ele precisa mostrar isso se não tem planejamento se não mostrou isso meu amigo não vai fazer então uma dada de busca e apreensão poderia fazer se houvesse planejamento houvesse um plano houvesse uma cúpula de inteligência e não apresentou essas questões ou pede isso no momento em que consiga mostrar para que para que essa questão do planejamento que vocês estão levantando aqui o tempo todo causa estranheza e chama a atenção da população porque eu digo para você também eu de bate pronto sou a favor é preciso fazer alguma coisa a população ninguém tem dúvida não aguenta mais a gente fica dizendo assim pelo amor de Deus alguém olha isso e quando o governador joga a toalha o que que resta? o poder federal mas esse é o momento de cautela observa sua fala do vereador me lembrou muito um último episódio de um seriado House of Cards que o cara fala o seguinte vamos nos aproveitar do caos a gente vive o caos perfeito a cidade do Rio de Janeiro que um dia já foi a cidade maravilhosa e hoje em dia tantos percalços enfrenta mas será que esta decisão política não vai se utilizar deste caos para benefícios escusos eu levanto a bola pela seguinte questão reforma da previdência reforma trabalhista quando houve debate com a sociedade para que essas reformas acontecessem? não houve? é quando a gente diz assim uma coisa que estava sendo tão visada tão querida tão trabalhada como a reforma da previdência e de repente a poucos dias da votação dela se abdica da votação se cria alguma coisa que ela pode não acontecer por conta da intervenção porque na medida que a intervenção não pode ter nenhuma mudança na constituição não há como a gente não ficar com o pé atrás e pensando se isso é um movimento fake ou se é um movimento real voltando para a questão do planejamento eu ontem estava ouvindo do dono da grana no nosso país o ministro ele é ministro da justiça Henrique Meirelles quando ele estava dizendo o seguinte olha só vamos combinar não tem folga orçamentária a gente tem as limitações orçamentárias aqui não tem essa história de recurso extra porque a gente está dizendo não basta vir à polícia precisa ter recurso para a gente parar de fazer campanha com o público para comprar uma impressora para comprar toner para impressora essa coisa toda a polícia precisa de equipamentos de efetivo pessoas para trabalharem carros para enfrentar o movimento precisa de armas adequadas dentro de uma determinada ótica e aí com que recurso isso vai ser feito aí a gente ouve dizer não tem recurso porque o orçamento está fechado e a gente vai ter que lidar com essas questões dentro do que já está programado e aí a gente vai dizer peraí a gente está saindo para algum lugar ou está aqui nadando em areia movediça eu vou para o intervalo e vocês me respondem e comentam isso na volta tá bom? vamos lá falando né sobre essa questão da intervenção militar aqui no Rio de Janeiro a intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro e a gente tem tantas perguntas tantas questões que com certeza eu precisaria aqui de uma semana inteira de cabeça para cima para a gente tratar de todas as nossas ansiedades então a gente vai pegando assim os temas maiores porque um que preocupa é isso né de onde vem o recurso como como vai ser tratada essa questão do recurso né para responder a a essa intervenção ao caos que a gente está a falta de tudo no sentido de se lidar com a segurança pública se o orçamento está fechado não tem dinheiro não tem dinheiro e o pior de tudo é que nós já temos a intervenção acontecendo e não se tem ainda aberto os livros das verbas não se tem noção de quanto que vai precisar me parece mais assim olha a o general quando ele colocou na imprensa dizendo que eu fui pego de surpresa parece que vamos começar logo essa intervenção porque a gente precisa momento político precisa vamos começar depois a gente vai arrumando as coisas o que não se faz nessas questões de intervenção e o pior é que quando a gente sabe que o Brasil vive uma crise uma crise em todas as questões financeiras eu fico me perguntando ora eu acho que segurança pública também é a integração das polícias mas a integração de todos os órgãos de segurança pública a cidade do Rio de Janeiro é onde se concentram os maiores problemas que estão acontecendo aí e que teve o carnaval agora foi estopim para que houvesse a intervenção mas eu pergunto uma coisa por que que o município do Rio de Janeiro não está apresentando uma participação ativa nesse cenário onde está o prefeito da cidade do Rio de Janeiro para participar dessas reuniões que a deputada Marta Rocha participou também ele estava lá estava lá também e onde está a participação dele no que tange olha eu vou participar com verbas eu vou entrar com a minha guarda municipal também você sabe Celeste nós temos um efetivo de 7.500 guardas municipais na cidade do Rio de Janeiro embora tenha uma lei federal em 2014 que diz que as guardas municipais precisam ser armadas lembra que você disse Celeste que armamento é importante em algumas óticas mas olha a guarda municipal tem uma lei que diz que ela é armada se a nossa guarda municipal avançasse no cumprimento dessa lei federal que é de 2014 que diz que a guarda tem que ser armada nós já teríamos 7.500 homens e mulheres que poderiam desobstruir mais as forças policiais para as fronteiras e quem sabe agora somar nessa questão da intervenção inclusive nas questões das verbas é vereador mas se você me permite a lei dizer que a guarda é armada não altera a sua natureza a guarda é patrimonial salvo outro juízo a guarda municipal de qualquer municipalidade ela tem por objeto a defesa do patrimônio daquela municipalidade não tem não a Constituição não fala isso a Uparagra foi oitavo do artigo 144 ela diz que a guarda municipal é criada para a proteção dos bens serviços e instalações quem faz serviço é o ser humano tem que proteger o ser humano que opera o serviço dos bens que a guarda tem que cuidar o bem maior é a vida humana a guarda tem que cuidar da sua população agora vereador me permita é assim a gente parece que enquanto população consegue responder essa questão aí de não tem integração entre os governos a gente não percebe e aí como não tem é que a gente está vivendo esse caos e chegando na situação precisando aí de o que aflita está aqui para intervir para dizer o seguinte em primeiro lugar o estilo do presidente de ser fez com que ele anunciasse a intervenção e quando ele anuncia a intervenção ele se coloca no problema então é bom para ele para o partido dele que ele resolve esse problema então eu acho que a verba vai aparecer porque para mim é vontade política que na verdade é o que define tudo que é o que define é o que define é o que define chegamos a essa conclusão aqui o que você disse aqui se tiver vontade o importante não é a previsão orçamentária é a execução orçamentária você pode botar a Secretaria a Segurança Pública do Estado tem 8 bilhões e não conseguiu executar os 8 bilhões que foi reservado para ela então eu acho assim que a verba vai aparecer nesse momento eu quero te dizer que também não sou contra a intervenção não e que o povo do Estado do Rio de Janeiro na sua maioria não quer saber quem vai resolver o problema nós estamos iliados as pessoas de bem estão trancadas então nós queremos a solução claro que nós que somos fiscal do executivo nós que temos compromisso com os direitos humanos nós vamos estar aqui fortalecendo as instituições policiais mas também garantindo o respeito aos direitos porque se tiver mandato coletivo na classe menos favorecida todo mundo vai concordar agora se esse mandato for da zona sul para cima todo mundo vai pensar diferente e a gente tem que entender que a lei é geral e feita para todos agora eu quero me permitir dizer uma coisa até pela sua representação que eu julgo muito importante o que nós vimos no carnaval foi uma vergonha total o que nós e a guarda municipal eu tenho o maior respeito pela guarda municipal a guarda municipal nada fez porque se não tinha polícia também tinha desordem né então antes da gente pensar isso está correto de razão quando diz que a lei federal já determinou o armamento da guarda e eu nem concordo com essa decisão mas a vontade foi estabelecida lá eu acho que ela tem que ser executada antes de armar a guarda tem que cumprir o seu papel porque a desordem está aí a praia né as pessoas estavam vendendo produtos piratas e a guarda passava com a guarda e nada fez a desordem urbana ela contribui também para essa sensação de insegurança mas a fala do vereador nesse sentido foi muito importante onde está a liderança do município mas não tem mas a gente já a gente ouviu a gente ouviu das nossas lideranças quer seja estadual quer seja municipal de que falharam no planejamento falharam todos falharam no planejamento talvez porque foi a primeira vez que aconteceu o carnaval aqui no Rio de Janeiro a gente não sabia que existia carnaval a primeira vez que acontece essa festa nunca foi a maior festa do mundo nunca foi a maior festa assim né trazendo o volume de população que tal então é claro muito apropriada a viagem do prefeito durante o carnaval caramba mas então como eles não sabiam é um evento novo uma novidade para todo mundo se falhou no planejamento em vários sentidos em todos esse sentido vamos colocar o que não se percebe é um efeito dominou um carnaval ruim as pessoas se evadem não tem a recolhimento tributário quer dizer a vida financeira da cidade falha por conta do planejamento eu diria o seguinte uma coisa assim que a gente nos cursos mais chifrins de liderança a gente aprende que a figura do líder a presença do líder né nos momentos críticos ela faz toda a diferença sem dúvida né não necessariamente porque ah tá bom mas eu posso estar aqui ali e acolá pode mas se você está presente isso faz toda a diferença e Marta eu queria também fazer um destaque você falou aqui na questão da vontade política eu queria colocar o seguinte é só pra gente não entrar nesse jogo há que se fazer uma diferença entre vontade política e jogo político né porque se tiver vontade política a verba aparece e vamos parar com esse jogo político de dizer ah mas não tem orçamento ah porque está aqui ah porque está não sei o que ah só pode ter grana agora se for aprovada a reforma da previdência porque o governo está gastando tudo com previdência não sobra dinheiro para mais nada então vamos fazer o seguinte vamos aprovar a reforma porque aí o dinheiro aparece só falta essa isso é jogo político eu queria perguntar para vocês o seguinte ainda os militares eles estão capacitados eles estão preparados para lidar com essa questão da segurança pública em áreas urbanas só voto juiz não é competência da força armada ela tem que ficar nas fronteiras e qualquer distúrbio externo o estado de exceção que a intervenção e algumas impostas de estado de defesa podem trazer a força armada militarizada a força principal que é o exército maria aeronáutica a patrulhar a cidade é realmente uma exceção por conta obviamente de você ter o próprio estado é contra o próprio cidadão e ele foi preparado para o conflito externo então realmente o preparo para o conflito interno demanda alguma outra capacitação que não é a ideal concordo plenamente olha a gente falar de cidade bairros a gente está falando de áreas de lazer jardins praças escolas quando a gente fala dessas áreas que estão confragadas aí a gente está falando então você sabe que o ministro da justiça o Torquato Jardim ele divulgou nota na imprensa agora ele disse o seguinte uma intervenção na segurança pública é preciso conhecer os bairros e ele disse na matéria de ontem na imprensa que quem conhece os bairros é a guarda municipal eu volto a falar sobre a guarda olha o que o ministro disse foi a guarda na imprensa ontem e depois a polícia militar do estado aí depois aí ele vai avançando então nessa questão me preocupa quando a gente fala de cidade de área urbana a gente está falando de uma segurança pública que conhece o ir e vir do cidadão conhece o dia a dia do cidadão agora você pegar aquele pessoal que tem treinamento para a guerra e colocar lá para fazer esse papel é preocupante sim eles vêm com armas grandes armas pesadas blindados a gente olha segurança pública em área urbana é setor de inteligência é tecnologia quando for para executar a ação já vai para prender já vai para levar o camarada para a prisão e isso sim é área urbana mas o que nós estamos vendo aí é um caos aconteceu já agora tem a crise estabelecida veio uma intervenção que está todo mundo despreparado estão agora fazendo um planejamento calculando para ver quanto que vai ser de verbas de verba e isso é preocupante para a população sim demais eu acho assim eu quero dizer que ainda não deu tempo do general fazer o planejamento eu não quero fazer defesa aqui do general mas eu tenho que entender que ele recebeu essa notícia no sábado ou na sexta-feira e que eu digo isso porque tive a frente da chefia da polícia civil você não faz uma ação de um dia para outro você tem que conhecer o terreno exatamente para evitar os excessos ou os danos colaterais é que a gente tem que ter planejamento eu também acho que não deveria ser as forças armadas a exercer essa missão mas a gente tem que lembrar aqui que essa mesma força armada já teve no Haiti e teve sucesso essa mesma força armada ajudou a ocupação do morro do alemão então a gente tem que também se despir daquela imagem que a gente traz da época da ditadura porque eu acho que hoje a gente está com um novo grupo de pessoas e eu quero encerrar que eu sei que a gente ainda vai caminhar em outro bloco mas eu quero usar aqui um termo que eu usei que a intervenção é nossa bala de prata ou ela dá certo ou ela dá certo e com você mesmo disso ela funcionou em 1992 eu era oficial do exército patrulhei a cidade como tenente na época 92 realmente a interlocução com a força policial militar e na época não havia a guarda municipal realmente foi difícil por exatamente falta de planejamento mas a força armada em várias situações a Rio mais 20 que patrulhou também em vento internacional de grande proporção ela vem dando uma resposta positiva à sociedade o problema é que agora como a deputada e o vereador mencionaram você tem uma questão pontual de violência interna sistêmica e aí realmente o planejamento e se esses homens eles não foram treinados para lidar com zonas urbanas na verdade eles têm trabalhado em missões de paz e eu fico pensando que sim a gente deve fazer uma aposta e dar um voto de confiança para esse líder que está vindo como interventor porque ele tem uma formação sólida ele tem uma alta a escolha da pessoa em termos de habilidades conhecimentos para mim como população como moradora do Rio de Janeiro me parece adequada e a gente tem que contar com essa questão da vontade política da atuação de vocês de vocês parlamentares para buscar respostas e acompanhamento para fazer a coisa acontecer de verdade vou para o nosso último intervalo e a gente volta já já para comentários finais vamos lá hoje aqui trazendo especialistas gente que conhece que sabe do que está falando que pode trazer para a gente opiniões informações que nos ajudem a ter esperança ter esperança no momento que a gente vive no Rio de Janeiro e em todo o nosso país porque é isso que a gente precisa entender o que está acontecendo ouvir pessoas como vocês e poder saber que há luz no fim do túnel o nosso tempo está no final eu queria já agradecer a presença e participação de vocês e abrir espaço para comentários finais de cada um em relação ao tema ou deixo vocês livres no comentário final que vocês quiserem quem quer começar vamos lá bom vou começar eu quero externar aqui que torço profundamente pelo sucesso da intervenção eu acho que a intervenção ocorreu porque infelizmente as forças estaduais não foram capazes de superar a grave crise na segurança pública e daí porque surge a intervenção quero desejar ao general Braga Neto e toda sua equipe sucesso amém quero dizer que a Alerj vai estar acompanhando através da comissão de segurança nós vamos estar cobrando aí a intervenção social nós vamos estar cobrando aqui a questão do investimento nas forças policiais nós vamos estar cobrando essa infinidade de profissionais aprovados em concurso público sejam policiais militares oficiais cartório bombeiros agentes penitenciários e acho que nesse momento o povo do estado do Rio precisa que essa situação seja superada segurança pública é política estruturante sem segurança pública nós teremos dificuldade em executar as outras ações necessárias à população para garantir não só a paz mas para garantir o desenvolvimento do nosso estado então eu espero verdadeiramente que a questão da intervenção seja um sucesso e que em 31 de dezembro a gente possa não só se despedir da intervenção mas também agradecer os bons resultados que foram conseguidos durante esse período show isso aí olha deixa eu dizer a população aproveitar esse programa maravilhoso para passar um recado à população nós devemos sim confiar é o momento de acreditar nós precisamos dar esse voto de confiança ao general Braga Neto que está à frente dessa missão difícil missão árdua eu fico imaginando como é que ele deve estar com a família dele em casa como é que deve estar como que ele vai se deitar dormir como ele acorda e senta e começa a fazer rabiscos a gente tem que acreditar que o momento seja uma atitude política ou não do governo que eu desconfio que sim nós chegamos aqui a um entendimento que sim é bem inclinado para uma questão política mas já que aconteceu nós precisamos confiar transformá-la numa realidade de ações práticas por isso que quando até o general disse que precisaria até de um mandado de busca e apreensão coletivo eu até quero dar esse voto de confiança para ele eu daria esse voto de confiança para ele eu quero acreditar num novo momento de ação de exército um novo momento de ação das polícias só que eu tenho uma preocupação eu fecho a minha participação dizendo que houve um buraco deixado na segurança pública do estado do Rio de Janeiro aí o governador saiu e disse tem um buraco aqui eu preciso preencher essa lacuna aí vem a intervenção a intervenção ela acabou que não veio para somar infelizmente ela veio para tampar um buraco e preencher uma lacuna aí quando ela veio ela vai ficar até 31 de dezembro bem foi dito aqui e depois que ela for embora será que durante esse período o governador vai tratar dessa segurança pública para que quando essa intervenção for embora no ano que vem não fique o buraco a gente não volte tudo de novo perfeito fica essa nossa preocupação fica o nosso nosso clamor aí pela integração verdadeira das polícias da segurança pública que o município venha a intervir e eu deixo eu venho fazendo vários trabalhos nesse sentido peço a todos que nos acompanhem pelo facebook barra joanesmoura2016 para que a gente possa estar passando para a população aí nossos recados também e a gente conta com vocês nossos representantes para que possam nos ajudar efetivamente a gente sair do outro lado com resultados concretos e não só um tapa-buraco mas processos duradouros de verdade querido olha foi uma imensa honra participar do cabeça para cima realmente fiquei bastante empolgado com a participação da deputada do vereador sou oficial do exército brasileiro da reserva não remunerada eu tenho crença que o general vai cumprir com as suas funções e possa restaurar um mínimo de paz que essa cidade tão merece capital cultural primeira capital do império capital da Guanabara quer dizer a cidade do Rio de Janeiro é a o ponto de partida da América do Sul então eu tenho uma certa favorável a intervenção nesse exato momento mas eu uma certa ressalva por ser militante na área de direitos humanos tenho uma certa preocupação do modo operante como ela vai ocorrer eu faço minhas as palavras da deputada sou presidente da comissão que defende a questão do concurso público da OAB do Rio de Janeiro temos de tomar avançar nos concursos públicos principalmente para a força policial ostensiva para a polícia militar por corpo de bombeiros para a polícia civil eles operam com milagres é um sacrifício o policial militar com a remuneração que ele recebe um delegado com o subsídio que ele recebe fazer o serviço prestar o serviço à população que eles têm prestado botam a sua vida em risco então que se avance em políticas públicas de retomada não é inchaço da máquina administrativa é eficiência na máquina administrativa e que possamos prosseguir eu desejo toda a sorte ao general e consigamos então manter os direitos humanos que a ordem dos advogados do Brasil que o Ministério Público estejam atentos para que a gente possa então ter uma solução pacífica perfeito isso aí gente cabeça pra cima de hoje mostrando luz no fim do túnel trazendo aqui a opinião dos nossos especialistas vocês estão acostumados a ver o cabeça pra cima terminar com música hoje a gente não vai terminar com música porque senão como meus amigos aqui costumam dizer o cantor não vai poder nem abrir a boca e dizer paz então eu agradeço a participação de vocês aqui conosco agradeço a sua participação também e queria lembrar pra cada um de vocês o seguinte a Bíblia nos ensina que se o povo que se chama pelo meu nome nome de Cristo se ajoelhar e orar o Senhor vai ouvir e ele vai nos ajudar restabelecendo e criando caminhos adequados pra cada um de nós então vamos orar vamos orar pelos nossos representantes vamos orar pelo nosso país vamos orar pelo interventor aqui do Rio de Janeiro pra que nós tenhamos sucesso nessa intervenção militar do nosso estado muitíssimo obrigada pela sua participação paz Mude tente mudar cabeça pra cima não se enriquei nem ela e não se enriquei